Por parte do Delta Ville, está havendo essa preocupação. Nós precisamos definir, que nós estaremos lançando ali no Delta Ville, dez condomínios residenciais. Como o Iguaçu não tem leis de condomínio, então nós não podemos ser licenciados para construir os condomínios. E são tudo condomínios fechados, condomínios que... Cada um com seus próprios serviços, cada um com a sua piscina, com o seu salão de festa, com a sua porta-aíba, com os padronos. Então, são condomínios de padrão, que não existe em Santa Catarina nenhum modelo, que seja parecido. O primeiro modelo vai ser aqui, é um grupo de fora, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que estão implantando isso aqui. Mas nós também temos, camarada, que mantemos uma lei de condomínios. E essa lei de condomínios, ela acompanha o plano diretor. Ela está junto? Ela é uma lei paralela, mas tem que estar o plano diretor aprovado para ela poder. O Silvio Vendes já está no mesmo pacote, parece-me que está no mesmo pacote para ser aprovado. Estamos fazendo um núcleo das imobiliárias de Vivaçu e municípios vizinhos. E eu sou o coordenador desse núcleo. Então, a nossa preocupação, como está sendo também a preocupação da própria administração atual, é o novo plano diretor. Porque já existe um plano diretor. Certo? E esse plano diretor está defasado. A questão de um ano, a questão de um ano mais ou menos, foi contratada uma empresa, um ano de ano, foi contratada uma empresa para a prefeitura fazer um novo plano diretor. E esse novo plano diretor, então, passou por todas as suas etapas, por todas as comissões que foram criadas, independente de política, de tudo, foram feitas as comissões. Depois foi feita uma audiência pública, onde foi chamado o povo em geral para ser apresentado, porque isso é por lei, tem que acontecer isso, para ser apresentado o plano diretor. Foi apresentado o plano diretor. Foi discutido na audiência pública e foi aprovado na nossa previa. Bom, próximo passo, Câmara dos Vereadores. Então, foi esse projeto, foi o plano de Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores, já no ano passado. O projeto do... Do novo plano diretor. Então, nós tivemos já diversas reuniões, principalmente com a Secretaria de Indústria e Comércio. E uma das preocupações deles, e nossa também, das imediagens, é justamente a aprovação desse plano. Porque o que está ocorrendo? É o quê? A aprovação do plano diretor. Porque está ocorrendo o seguinte, existe, na realidade, hoje, dois planos. Um plano está em vigor, o outro está para ser aprovado. Vai haver considerável modificação de um para o outro. Então, o que poderá ocorrer? Vem uma empresa, quer se estabelecer aqui, hoje, no plano de hoje, ela pode. O próximo plano é na... Não se contemplava. Então, as empresas estão nos procurando para adquirir terrenos aqui, para estabelecer aqui, mas estão temerosas com isso, com a modificação do plano diretor. É. É. Às vezes, o universo é o capital, se estragam lá e, de repente, olha, nesse local não pode. E o que é que existe que não pode, assim, que eles estão... O que vai modificar que as empresas não vão mais poder? Não, existe novo zoneamento, porque a cidade é feita, foi feito um mapeamento na cidade, onde tem vai, tal, pode tal coisa, vai, tal, pode tal, e assim é. Por setores, tem setores, por exemplo, que aqui só pode ser residência, não pode ter indústria, não pode ter comércio. Já aqui, só pode ser indústria, não pode ter residência, entendeu? Então, existem os setores definidos dentro da cidade, dentro do município, onde pode ser construído edifícios industriais ou comerciais residenciais. Outro já não pode, só pode ser residencial. Então, são esses planos e essas definições é que nós precisamos. Nós, do setor imunológico, estamos bastante preocupados, porque se, na realidade, esse plano diretor voltar para, digamos, uma nova audiência pública, tenho certeza absoluta que daqui a um ano nós não estaremos aí. e isso vai dar muito prejuízo, não só para o município, como nós, do setor imobiliário, também. Então, essa é a nossa preocupação. Porque é um plano que, talvez, tenha alguém interessado em modificar o novo, já o novo plano diretor. Mas tenho certeza absoluta que essas pessoas que estão interessadas, eles não viram a parte técnica, eles estão vendo a parte somente pessoal. Vocês querem para a prova e como ele está? Como ele está? Porque foi passado em todas as comissões. Já passou na audiência, já conseguiu o que vai acontecer. Já passou na audiência pública, já está nos quatro meses atrás, cinco meses atrás. E a questão é que alguém está pedindo para voltar para a audiência. A gente tem... não, não é questão. A gente tem essa temeridade de que algum vereador, não conhecendo a parte técnica, não conhecendo como é que funciona a coisa, venha entravar. Tem algum exército que o senhor imagina que vai fazer isso? Eu prefiro não citar. Prefiro não citar. Mas nós estamos preocupados. Então, o que a gente queria é alertar, para que haja realmente um movimento, acompanhe na Câmara de Verão amanhã e quinta-feira. São duas sessões que vão haver para aprovação. E que a gente teria que estar principalmente na parte comercial, na parte industrial, que vai ser a mais atingida nisso aí. E para o desenvolvimento dos municípios, já que a atual administração, a visão dela, a base do governo dela é industrializar o município, então nós temos que facilitar e não enterrar o desenvolvimento. E se quiserem modificar o plano diretor, esse que aí está, e vai realmente no trabalho.